O caso que aconteceu no Friburgo Shopping está deixando as autoridades em alerta. Um roubo durante o dia foi registrado pelas câmeras de segurança de um shopping da cidade e já está circulando pelas redes sociais. O vídeo mostra um jovem sendo atendido em uma loja de celulares em um dos shoppings de Nova Friburgo. Repare que ele conversa normalmente com um balconista. Ao se afastar, o jovem observa bem a seu redor. Apanha com uma das mãos um produto da loja. Ele disfarça e logo depois coloca no bolso. Logo após ser atendido, ele segue para o caixa com um produto roubado no bolso e expressa nervosismo. Ele paga e vai embora com um produto comprado e o outro roubado. A polícia ainda trabalha para identificar o ladrão. A orientação é para que as pessoas fiquem atentas nas ações desses marginais.